Mato Grosso precisa correr contra o tempo para não perder recursos do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública, criado pelo governo federal. São cerca de 70 milhões de reais destinados a todas as áreas do setor. O parlamento já fez a sua parte com a aprovação ágil de um projeto de lei. Confira. O deputado Silvio Fávero apresentou o projeto de lei em agosto. A propositura já foi aprovada em segunda votação em plenário na semana passada. Isso significa que o documento já está com o governador e o executivo perderá o recurso se a lei não for aprovada até o próximo mês. De 27 estados, Mato Grosso é o terceiro que está habilitado. E há uma possibilidade de muitos estados não requerer, de ficar inabilitados e requerer esse recurso. Porque de onde vem esse recurso? Vem das casas lotéricas. O Mato Grosso, por exemplo, é de 1 bilhão e 770 milhões. Nós vamos receber 4,2%, que equivale hoje a 71 milhões. A demanda chegou ao deputado depois que este delegado trouxe a necessidade da criação de uma lei para que Mato Grosso acesse o Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública nos estados. A gente necessita sempre de boas estruturas, a gente necessita sempre de condições de trabalho que permitam a boa investigação. Então, a gente acredita que os recursos advindos dessa lei certamente trarão melhorias consideráveis ao bom trabalho investigativo. Depois de sancionada a lei, ainda há um caminho para os cerca de 71 milhões de reais chegarem à segurança pública de Mato Grosso. Agora o Executivo Governador vai criar uma comissão, um conselho. Através desse conselho, se habilita junto ao Ministério da Justiça para que o recurso venha para o Estado de Mato Grosso. E depois que o governo aprovar a lei, é hora da Secretaria responsável pelas polícias em Mato Grosso distribuir os recursos para melhorar nossa segurança no Estado. A sociedade depende de uma segurança pública bem estruturada e em 50 dias isso tudo ter sido aprovado com essa rapidez. A gente acredita que isso nada mais é do que um reflexo do comprometimento dos deputados com a segurança pública e esperamos sinceramente que nós consigamos dar efetividade à execução de nossos projetos agora com os recursos que virão dessa lei. É que a segurança pública hoje, ela está muito refém, ela está desestruturada. Ela precisa ter condições, autonomia própria para começar a dar mais resultado para a população.